Eu já estou com a minha convidada especial aqui no estúdio no dia de hoje. Gente, quando eu entrava no Instagram, que eu começava a ver aquelas delícias lá, delícias da Dora, que eu falo delícias de Dora, mas, gente, eu ficava babando com aqueles bolos. Ela está aqui, eu consegui trazer ela aqui para o estúdio. E tem bolo no estúdio, meu Deus, por isso nem eu não sei hoje, gente, eu estou no jejum praticamente, hoje eu vou comer bolo só. Mas eu já estou aqui com a Dora, a gente conhece ela lá no Instagram por Dora, né? Delícias da Dora, mas é a Dora Alice Gonçalves, o nome dela. Mas eu acho tão bonitinho Delícias da Dora, que encaixa tão bem isso, né? Eu não sei porquê, mas encaixa bem. E daí eu trouxe ela, porque ela também tem uma história, a história da pandemia, né? Quem, bom, quem que não tem uma história no tempo da pandemia? Há um ano que nós estamos de pandemia, né? Então, uns tem umas histórias, assim, tristes, outras não. Outros que tinham comércio, fechou o comércio. E outros que tinham 20 funcionários, está com 5 funcionários. Muitos fecharam a loja, levaram tudo para casa, vende via internet, telefone, e assim estão se virando, né? Agora vamos saber, então, a história da Dora, né? Tudo bem contigo, Dora? Tudo bem, Tamires, graças a Deus. Prazer te conhecer, muito bom. O prazer é todo meu. Então, a pandemia fez você se reinventar? Sim, sim, porque junto com a pandemia eu fiquei desempregada. Eu estava no emprego já há 13 anos. Nossa, tudo isso! 13 anos eu estava nesse emprego. Era uma casa de família, eram pessoas aqui da cidade, assim, que já estavam um tempo... Na área do lar? Sim, eu era cozinheira. Cozinheira de uma família há 13 anos? A minha maior responsabilidade era a comida, era a cozinha. Ajudava a menina com outras coisas, sim. Mas a responsabilidade maior era a cozinha. Eu sempre gostei de cozinhar, desde menina pequena, desde novinha. Deu no que deu. E aí foi comecinho de janeiro, ela chamou eu e a outra moça que trabalhava junto, que é minha prima, e falou pra gente, falou, meninas, aconteceu uma coisa assim que... Mas eu tenho que dar notícias pra vocês. Da hora que ele já deu... Meu coração já deu um pulo, né? Já deu um nó na garganta. Que a gente... 13 anos você conhece a pessoa quando ela vem te dar uma notícia boa, quando é uma notícia ruim, quando é uma notícia triste. E você, 13 anos, numa família, você já faz parte dela. Então, aí ela falou assim... A gente decidimos se mudar pra Curitiba, e por isso, Dora, eu vou ter que dispensar você e a Fátima. Foi um chororô só, né? Eu sou chorona, ela era chorona. Essa eu tomei a pena, já era mais forte. Mas foi aquele chororô. Mas, infelizmente, não teve jeito. Eles tinham que ir, e a gente precisava começar a pensar em um outro trabalho. Surgiu algumas oportunidades, de outras pessoas chamando... Ah, você não quer vir trabalhar comigo, não quer vir cozinhar aqui em casa. Mas eu sempre gostei. Eu já fazia os bolos e os doces de fim de semana, mas fazia pouca coisa. Mas acho que Deus falava assim no meu coração... Não, você sempre gostou. Agora vai fazer aquilo que você gostou. E que gosta. E que gosta. Vai fazer aquilo. Então, aí eu cheguei em casa, falei com a minha filha... Ela falou, mãe, descansa um pouco. Fica pegando encomenda de doce, de bolo, que você já pega. Eu vou divulgar mais. Você vai ter um pouco mais de tempo. Faz um curso, nesse tempo que você está em casa. Agora, faz um curso. Vai se aperfeiçoar mais. Eu falei, é verdade, Bia. É verdade. E aí comecei, fiz um curso. Comecei a postar mais os produtos, os bolos, os doces. Começaram a surgir os seguidores. Aí eu já fui ficando empolgada. Nossa, eu tenho alguns seguidores. E é gostoso isso, né? E graças a Deus, de lá pra cá, eu consegui ir mantendo com os bolos e os doces. Mantendo a família. Sim, com os bolos e os doces. Ainda é uma coisa assim pequena. Eu não tenho nada de extraordinário. É tudo muito simples. Pessoal que vai lá em casa buscar o teu bolo, o teu doce no final de semana. Já entra, já dá de cara ali com a minha cozinha. Porque eu não tenho, assim, nada muito chique, não. Ela não tem luxo, ela quer dizer. Porque tudo na casa dela é simples. Sim, é tudo muito simples. Então, eu quero dizer assim, que às vezes a pessoa, ela tem que ter a força de vontade. Ah, porque eu não faço, porque eu não tenho aquilo. Eu não faço. Não, você começa com o que você tem. Sim. Né? Que é o meu caso. Então, foi de lá pra cá que eu comecei, que eu fui comprando as minhas formas, os meus bicos de confeitar, né? Então, pagando um cursinho aqui, pagando outro curso ali. E a cada curso que a gente faz, se aprende algo novo, né? E é muito gostoso, é muito prazeroso. Quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp, nossa, eu recebo inúmeras mensagens da pessoa falando, Dora do céu, tava maravilhoso, obrigada, sabe assim? Isso é gratificante. É gratificante, é muito gratificante, né? Dizer que não é cansativo, nossa, tô mentindo, é muito cansativo. Eu sei, a gente faz um bolo, já vê que é cansativo. Sim, é muito cansativo. Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente até esquece do cansaço, né? Então, mas é assim que começou a minha situação com os dois pés, né? Porque antes eu tinha um pé só lá na confeitaria, vamos dizer assim. Mas quando veio a pandemia, eu fiquei desempregada, né? Então, eu abracei a causa com vontade mesmo. Falei, ah, eu gosto muito de fazer, né? Então, daqui em diante vai ser a minha profissão, né? E há um ano eu tô já empolgada fazendo mais. E graças a Deus tem dado certo. Eu tenho, só que agradecer a clientela que eu tenho, que, sabe, são pessoas maravilhosas. Mas qual era o bolo simples que você vende? Que tipo de bolo simples? Tamiris, eu faço mais os recheados. É? Mais os recheados, mas eu tenho, assim, sei fazer muitos bolos simples. Nesses caseirinhos, pra tomar um café, pra um lanche da tarde, né? Mas eu foquei mais nos recheados mesmo, né? Mas não que eu não saiba, não tenha, no meu curso tenho sim, né? Mas eu foquei, eu acho que o meu foco, acho que eu gostava mais mesmo dos recheados. Da decoração, daquela calda. Claro, que é bonito, é lindo. Né? Então, acho que, mas assim, faça também. Se a pessoa me fala, Dora, você não me faz um bolinho assim, assim, faça também. Quando ela inventou de passar pra mim as fotos do que ela faz, gente, que vontade de comer que me deu. Sério. Porque você, você vê, você fica ali, olhando aquele bolo suculento, sabe? Aquele bolo úmido, aquele recheio úmido. Aquilo ali te deixa doida. Meu, e eu amo o bolo. Acho que a coisa que eu mais, acho que a comida que eu mais fiz sempre no programa é bolo. Eu gosto. Só que eu não faço bolo chique que nem você, porque o nosso tempo é curto. Sim. Então, é o bolo simples, mas um bolo simples, sempre saboroso. Sim, com um cafezinho da tarde, um bolo simples. Nossa, é ótimo, excelente, eu gosto. Quantos tipos de bolo você faz? Tamires. Olha, eu acho que eu tenho bem uns 40 lá na minha tabela. É? De sabores diferentes. Sabores diferentes. Sabores diferentes, assim. Às vezes é a massa red velvet, a de chocolate e a branca. Mas os recheios são diferentes. Esse que você trouxe pra mim é do quê? Esse é o red velvet, aquela massa vermelha. Meu pai. Ele é com brigadeiro de leite ninho cremoso e geleia de morango. É doce caseiro de morango. Eu mesma faço o doce. Ah, você faz. Faço bem azedinho, deixo ele bem azedinho. Dá um contraste. Dá o contraste com o recheio que é um pouquinho mais doce. Meu Deus. Você sabe, Tamires, nesse um ano que eu tô só com os bolos, já aconteceu, assim, coisas de você saber, assim, o quanto Deus é maravilhoso na vida da gente. Ah, Deus é o máximo. Eu sempre falo. Ele é o máximo. Tem uma história que aconteceu há um tempo atrás de uma cliente. Ela fez o pedido de um bolo. O bolo era pra sexta-feira. E na minha cabeça, na correria do dia a dia, eu marquei a data do bolo pro sábado. Quando foi na sexta-feira, por volta de umas cinco horas, ela mandou o recado. Dora, você pode me mandar a localização, que a minha irmã vai buscar o bolo. Eu falei, meu Deus, mas o bolo dela não é pra hoje. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, Maria Rita, mas o teu bolo é pra hoje? Ela falou, é. Falei, misericórdia, Senhor, e agora? Na minha cabeça, o bolo era pro sábado, então eu tava me preparando pra noite fazer o bolo. Aí eu peguei e falei assim... Pra casamento ainda. Não, não era casamento, não. Não? Não. Mas eu acho que talvez era uma situação mais importante do que um casamento. Porque escuta só. Aí ela pegou e falou assim pra mim, e agora, como que eu vou fazer? Eu queria tanto comer teu bolo. Aí ela começou a contar a história dela pra mim. Falei, Dora, eu te sigo no Instagram, e eu fico assim, minha boca fica enchendo de água quando eu vejo teus bolos. Não é só eu, então. E eu, eu tava fazendo o tratamento do câncer, o médico me proibiu de comer praticamente tudo, principalmente coisa doce. Doce, é verdade. E eu falava assim, ela disse que falava assim com ela, o dia que o médico me liberou, eu quero comprar um bolo dela. Olha só, gente. Chegou o dia que o médico me liberou ela pra comer doce. Ela veio encomendar o bolo. Aí eu falei assim pra ela, não, mas você não vai ficar sem ter o bolo. Se você falar pra mim que você pode vir buscar mais tarde, o bolo vai chegar do que aquele que você me pediu. Porque eu tinha já tudo adiantado, eu tinha massa, eu tinha recheio, tudo prontinho. Que a gente sempre faz um dia antes, massa, recheio. Sim, sim, sim. Um dia antes. Era mais montagem. Isso. Aí eu peguei e falei pra minha filha, e agora? Aí a Bia falou, mãe, monta um bolo no acetato. Que é aquele bolo que vai um acetato em volta. Aí montei o bolo com o recheio que ela me pediu, todo certinho do jeito que ela me pediu. É isso que você vai fazer pro programa um dia que eu quero. Aí montei esse bolo do jeito que ela me pediu, decorei com morango, com aquelas bico pitanga em cima, fiz um bolo bem caprichado pra ela. Não me importa se ia passar o peso que ela pediu. Eu caprichei o máximo que eu podia naquele bolo. Passei uma fita de cetim em volta, dei um laço, aí era umas oito e pouquinho, a irmã dela chegou pra buscar esse bolo. Na hora que ela olhou o bolo, ela falou, Dora, que bolo lindo. E levou. E aquilo com o coração apertado, porque eu falei, meu Deus, eu não podia ter esquecido a data, né? Ter marcado errado. Na verdade eu não esqueci, eu marquei errado. Aí quando foi no sábado de manhã, eu levantei, aí abri o meu WhatsApp, a primeira mensagem que eu vi foi a dela. Me agradecendo, dizendo obrigado, porque era o sabor do bolo que ela estava há tanto tempo com vontade de comer. Até hoje quando eu falo, eu já fico emocionada. Porque a hora que eu li a mensagem dela, não teve como eu não chorar. Não teve como eu não chorar. Imagina só. E ela foi assim, muito generosa comigo. Porque ela foi de uma calma tão grande. Ela falou, mas Dora, eu vou ficar sem bolo? Eu falei, não, imagina. Então, hoje o pessoal tá tão sem paciência pra tudo, qualquer coisa já solta os cachorros em cima da gente, né? Também tudo que ela passou, imagina. Depois de tudo que ela passou, aí ela falou assim pra mim, nossa, ela foi assim, eu falo assim pra Bia, eu falo, Bia, acho que a mãe pode viver assim muitos anos, que eu nunca vou esquecer dessa história. Dessa história. Então, nossa, naquela hora, no sábado de manhã, eu vi a mensagem dela. É uma mensagem grande ela mandou, falando outras coisas, né? Que Deus me abençoasse, que, nossa, que minhas mãos sempre fizessem mais e mais coisas gostosas. Por isso que faz-se sucesso. Nossa, eu falei assim, meu Deus do céu. Aquilo eu chorei. Mais tarde, era por volta de umas 10 horas, eu respondi a mensagem dela, dizendo que, nossa, aqui, a hora que ela quisesse, né? Conversei bastante com ela. Aí a gente meio que ficou assim se falando, né? Claro, com a amiga. Às vezes, a pessoa fala assim, ah, é um bolo. Não é um bolo, gente. Às vezes é a história da vida da pessoa. E é verdade, ali no caso é. Sim, porque, nossa, eu vejo lá a empolgação. Às vezes a pessoa que comenta um bolo é 18, é 20, é 35 anos. Nossa, ela me liga, ela manda mensagem, preocupada com a decoração, se vai ficar bonito. Principalmente de batizada, que, né, esses tempos atrás andou tendo, fazendo alguns de batizada. Porque passou um tempão sem ter, né? Ai, verdade. E daí deu uma calma, assim, a igreja liberou. Então, foi assim, acho que todas as paróquias liberou. Então, teve bastante batizado na cidade. Eu mesma andei fazendo alguns bolos de batizado. Mas e a empolgação da mãe? Dora, isso, isso, aquilo, aquilo. Então, não é você falar assim, ah, eu vou fazer um bolo. Não. Você tem que se preocupar com a pessoa que encomendou o bolo, né? Tem que ter carinho com aquilo. Então, assim, é muito gostoso. Mas essa, dessa cliente que encomendou esse bolo, foi uma coisa que marcou pra mim. Sabe, a hora que ela contou pra mim, sabe, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, não, mas o bolo dela vai sair de... E engraçado que na correria, na pressa pra entregar o bolo pra ela, perfeito ali, no que eu podia fazer, nem acabei tirando foto do bolo. Ainda perguntei pra ela, Dora, que também, a gente acabou não tirando foto do bolo. Olha só. Mas eu penso assim, eu falei, agora eu tenho que reproduzir aquele bolo. Vai reproduzir o bolo. Sem problema nenhum. Dora, você, por exemplo, você faz tanto, tanto, tem essa história dela tão emocionante, né? Do bolo da senhora que se recuperou do câncer, graças a Deus, né? Que continue assim, cada vez mais forte. Nós torcemos por isso. Mas, você tem essa história, você tem algumas outras histórias, assim, que te marcaram além dessa? Ou você fez muitos bolos pra casamento e muitos bolinhos de batizado? Ai, pra casamento, muitos não, porque geralmente casamento é uma coisa maior, é uns bolão, né? Mas aí, eu acho que o máximo que eu fiz até hoje foi 20 quilos de bolo. 20 quilos? 20 quilos pra um casamento. Mas por que tem de mais quilos? Tem de mais quilos, depende da quantidade de pessoas, né, Tamires? Eu tava até aqui comentando a respeito de bolos, né, porque tem... Eu nunca vi bolo muito grande, porque geralmente faz aquele bonito lá, todo decorado em pérola, né? O fake. O fake, isso, o bolo fake. E depois, embaixo, na base, é todo bolo gelado, bolo gelado, bem embalado, e que as pessoas acharam, talvez, é um método mais prático, fácil, pra servir o bolo, né? Mas tem aqueles também, que tem toda aquela encenação, né, de cortar o bolo, coisa parecida. Mas o bolo fake você também faz? Não, 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 o bolo fake não. Não. É, não. Geralmente o pessoal faz assim, igual você falou, ou tem na mesa só esse bolo fake e os doces, e ele faz um bolo de corte, que aí você vai ficar lá na geladeira, vai ser cortado. Que daí é um bolo mais simples, né, todo aquele bolo. Sim, mais simples, vai ser cortado só na hora de servir. Agora, você não faz só bolo, você faz outros docinhos? Faço algum outro tipo de docinhos. É. Mas o meu foco mesmo é os bolos. É os bolos. É os bolos. Agora, eu vejo assim, que às vezes você vai fazer esses docinhos, dá tanto trabalho e rendimento financeiro, no caso, não... É um custo baixo, né? Exatamente. Eu até comentei com a minha filha que eu queria tirar os doces da tabela, né? Até eu dei um corte, deixei os mais simples, né? Sim. Os mais simples, os mais tradicionais. Porque toma muito tempo. Toma muito tempo e... Toma muito tempo. Quando você vai precificar, você vai pôr na ponta do lápis, você tá vendo que é uma coisa que às vezes não compensa. A não ser que você... Porque tem às vezes algumas mulheres na cidade que fazem só doce. Então, ela tem uma criantela muito grande só de doce. Só doce e só salgadinho. Sim. Aí sim, compensa, né? Mas aí, é igual eu tava dizendo, quando você vai colocar ali também, na ponta do lápis, você percebe... Que não tem quase lucro. Que não tem quase lucro. Toma muito tempo. É você sentar e enrolar docinho por docinho. Muitas vezes você tem que pesar, porque tem que ser todos com o mesmo tamanho, tudo corretinho ali. Então, aí os docinhos é uma história pra se pensar. Não, mas é verdade, né? Porque você tem que fazer os docinhos todos do mesmo tamanho. Sim. E não pode praticamente que ter erro, né? Porque fica feio. Isso não fica bem pra doceira, né? Quem fez isso aqui? Sim. Geralmente é assim. Isso é tudo lindo, maravilhoso. Quem faz? Sim. Você tem o endereço, tem o endereço, né? É o telefone dela, o contato dela. E assim vai, né? Não é por aí? Exatamente. Como diz minha mãe, já come com os olhos. Come com os olhos, exatamente. Quando vê ali, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Verdade. O pessoal comenta muito, fala assim, nossa, mas que capricho. Porque eu sempre coloco aquela calda escorrendo no bolo, né? Tem sempre um docinho pra decorar, ou um morango, alguma coisa assim, em cima do bolo, né? Mas fazer mesmo os docinhos é igual eu te falei. Ou é uma pessoa, uma doceira que ela tenha já, faça só doces. Ela tem uma criantela boa só de doces. Mas se você... E as duas coisas também ficam muito complicadas. Sim, é verdade. As duas coisas ficam muito complicadas. Porque, igual eu te falei, meu espaço é pequeno ainda. Minha cozinha é toda pequena, né? Então eu tenho que pensar no que que eu tô pegando, no que que eu vou fazer. Porque vira uma confusão danada. Docinho suja muita louça. Gobolo também suja muita louça. Mas se você escolher uma ou outra, você consegue se organizar. Verdade. No espaço que tem. Verdade. Minha mãe disse que a gente não pode dar o passo maior do que a perna. Mas é verdade. Porque muita gente pergunta, mas você não faz isso? Você não faz salgado? Não que eu não saiba. Eu sei muito bem, graças a Deus. Mas eu penso assim. Ou você faz uma coisa ou você faz a outra. Mas você, quando pedem salgadinhos e docinhos, você pode direcionar pra uma outra pessoa que você conhece. Sim, sim, sim. Eu sempre passo o contato de uma outra pessoa que eu conheço. Gente, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Verdade. Agora, o bolo, por exemplo, vamos imaginar assim pras crianças, bolo infantil, bolo de festa de criança. Você faz todos aqueles desenhos também do super-homem, homem-aranha, coisa assim. Você coloca os desenhos em cima ou não? Aquele bolo bem elaborado pra festinha de criança. Tamires, agora a moda é os topos de bolo. Como assim? Os topos de bolo é como se fosse uma foto do personagem que a criança gosta. Se a mãe fala pra mim, Dora, você faz pra mim um bolo pro aniversário do meu filho, vai ser cinco anos e ele gosta do homem-aranha. Aí essa parte eu deixo pra minha filha, ela dá uma pesquisada, o que que tem topos pra decoração de bolo do homem-aranha. Aí seleciono algumas imagens, mando pra cliente, ela fala, gostei desse. Aí eu mando pra moça que faz os topos de bolo pra mim, porque a parte de papelaria eu não faço. Eu envio pra ela, ela fala, Dora, beleza, dá pra fazer. Eu devolvo pra cliente, gostou desse? Gostei. Valor tanto, ali a gente se acerta. Antigamente, faz-se muito hoje ainda, tinha o papel arroz, que era, você usava, você praticamente encapava o bolo, né, com personagens. Com a estampa que você imaginar dava pra fazer um bolo, né? Verdade. Mas agora surgiu esses topos de bolos. E, assim, ganhou a graça do povo, porque o que você imaginar dá pra fazer um topo pra decorar o teu bolo. Agora o gostoso em tudo isso, porque ela faz o bolo, ela tá ganhando pra fazer o bolo, e a pessoa que vai fazer isso, né, o desenho, vamos falar assim, ela está ganhando dela também. Sim, sim. Né? Sim. Então isso é muito bom. Esse bolo que você trouxe aqui pra mim, que a gente já vai cortar e vocês vão ficar saboreando com os olhos. De casa. Uma dor, mas eu não posso fazer nada. Porque, eu te falei, entre as camadas de recheio vai um doce caseiro de morango, uma geleia de morango, né? E como vocês sabem, a gente tá fora, vamos dizer, da temporada do morango, né? O morango preço tá lá em cima. Não, é verdade, isso eu falo mesmo. O morango está, o preço tá lá em cima. E outra coisa, viu, pra quem aí produz, né, os produtores, quando a gente vai comprar morango, tá tudo bonitinho, né, por cima da bandeja, a base está linda. A segunda camada, se não está verde, está estragado. Gente, isso eu acho uma enganação. Sinceramente. A gente aproveita pouco morango daí pra fazer uma receita, às vezes você podia fazer com uma bandeja, mas tem que comprar duas, porque a metade tem problemas. É verde ou estragado. Então, é assim, se você imaginar que você vai fazer uma receita e vai usar um quilo de morango, você já compra dois. Aí, ó. Porque daí tirando os, igual você falou, tirando os que estão verdes, e o que vem estragado é o que resta pra você, né? E fora da temporada de morango, é mais complicado ainda. A minha sorte é que eu tenho um rapaz que me fornece morango, e ele liga pra mim, Dora, chegou morango fresquinho, você vai querer morango? Eu falo pra ele, Gaúcho, passa aqui e me deixa duas, me deixa três, me deixa, eu vejo lá o que eu vou precisar. Me deixa tanto de morango, né? Então... Traz o morango de qualidade. Traz o morango, né? E esses dias ele andou já me falando, falou, Dora, mesmo eu já pegando o morango lá do consumidor pra trazer pra minhas clientes, que ele tem umas pares de boleira que ele atende, que ele leva morango, ele falou, o morango não tá lá grande coisa. Ele já fala. Ele já fala. Aí às vezes ele fala, Dora, hoje veio um morango bom, tem um morango que tá, ó... Tá bonitão. Tem um morango que tá filé, ele fala, passa aqui, Gaúcho, deixa um pouco de morango pra mim. Mas a gente tem que entender que é assim, hoje não tem como. Tudo que você vai comprar, às vezes você chega no supermercado, o negócio já não tá 100%. Então ali as pessoas ficam remexendo, escolhendo, e acaba danificando, acaba... Enfim, tem que chegar cedinho, pra quem quer pegar mais fresquinho, mas é assim que funciona, a gente vai levando. Gente, vamos cortar o bolo? Eu vou cortar esse bolo agora, vou experimentar o bolo. Ai, estou só levando, porque esse bolo é gostoso, gente, muito gostoso. Se você tiver a oportunidade de comendar este bolo, olha, fique bem à vontade. Mas nós vamos deixar aí telefones, contatos, tudo da Dora, pra que vocês se delicicam os bolos que ela faz. Que são só de olhar o bolo cortado, aquelas delícias, te dá fome e vontade de comer um bolo, né? Mas é isso mesmo. Eu vou cortar o bolo. Eu vou cortar o bolo. Eu vou cortar o bolo. E delícias da Dora. Gente, olha este bolo. Eu tenho razão ou não tenho de falar? Meu Deus. E este eu fiz especialmente para você provar, Tamir. Gente, este aqui é muito lindo. Agora eu vou querer saber, esta massa, o que você coloca para ficar vermelho desse jeito? Esses recheios estão assim, só de olhar, perfeitos. Cobertura de morango, nós estávamos falando dos morangos. Tudo muito lindo, maravilhoso. Dora, como é que é feita esta massa? Esta massa, Tamiris, ela é uma massa amanteigada, ela é extremamente saborosa. O tom vermelho é um corante, que se pode para massas, para bolos e doces. O Red Velvet é um bolo, vamos dizer, muito velho, de idade, porque diz que ele foi criado antes da Segunda Guerra Mundial. E diz que nessa época tinha um cacau tão alcalino, tão alcalino, que ele já dava esse tom vermelho na massa. E com a Segunda Guerra, diz que começou a faltar alimentos, então não tinha esse cacau. Eles começaram a fazer com beterraba. Para dar o tom vermelho no Red Velvet, que não podia faltar, eles começaram a fazê-lo com beterraba. E aí alguém inventou fazer com corante. Deu tão certo e fica tão gostoso quanto, que de lá para cá, assim, acho que a fama dele só aumentou. É saboroso. É demais esse bolo. Agora, o corante não deixa gosto na massa nada. A massa fica perfeita, gente. É uma massa que derrete na boca, né? Você está com vontade, né, Michel? Tudo bem, depois você come, tá? Meu Deus. Como existe coisas gostosas nessa vida? Eu vou deixar você à vontade para você deixar todos os endereços seus. Vai falando, o pessoal vai anotando em casa. Por favor, não percam, olha, um número. Preste bem atenção no que ela vai falar, porque se você for pedir esse bolo, você come, mas fica salivando ainda, porque ele é muito bom. Esse, essa geleia de morango que ela faz, extremamente saborosa. com o recheio de leite condensado com leite ninho? Brigadeiro de leite ninho. Brigadeiro de leite ninho. Brigadeiro de leite ninho com esta geleia de morango azedinha. Fala tudo, Dora. Pode falar, pode falar, não vai deixando o endereço. Meu Deus, obrigada, Tamiris. Pessoal, bom, é muito simples, é só procurar lá no Facebook ou no Instagram, Delícias da Dora, que tá tudo lá, né? E se for assim, um bolo com decoração, com topo, tem o máximo de antecedência que a pessoa puder reservar, pra mim é melhor, porque parte da papelaria não sou eu que faço, tenho que pedir pra uma outra pessoa fazer, mas se for um bolo como esse, que não tem, assim, um topo, uma decoração extraordinária, vamos dizer assim, é pelo menos uns três dias, né, a pessoa. Quanto antes, na verdade, a pessoa reservar a tua encomenda. Claro, porque às vezes tem muitas encomendas. Sim, sim, aí tem o quê? Às vezes é um ingrediente que eu não tenho, por exemplo, tem ingredientes que eu praticamente não tenho em casa. Se a pessoa quer alguma coisa com nozes, com avelã, que tem uns bolos que vai, né? Claro, claro. É uma coisa que você não pode comprar e deixar, que acaba ficando rançoso, acaba não ficando gostoso. Sim, é verdade. Tem que ser novinho, fresquinho, né? Então, geralmente, isso eu não tenho em casa. As pessoas falam, ó, Dora, você me faz um bolo, eu queria, assim, um torta mineira com nozes, que o pessoal gosta muito, né? Eu tenho que sair pra ir atrás, né? Vim aqui na cidade comprar, pegar as nozes, ou que seja uma outra castanha, né? Mas, gente, tá lá no Facebook, no Instagram, Delícias da Dora, ok? Eu falo que é Delícias de Dora. Mas é a Delícias da Dora. Eu te agradeço imensamente, que Jesus te cubra de bênçãos. Parabéns, porque este bolo tem que saber fazer, e ela faz direitinho. A coloração, tudo, gente, é tudo muito lindo, muito gostoso, saboroso, muito bem trabalhado. Você pode apresentar um bolo desse para os seus amigos importantes, uma festa importante, que você só vai receber elogios. Eu te garanto que sim. Eu já vi muitas boleiras na internet, muitas. Mas me chamou a atenção, a Dora. Sabe? Me chamou a atenção. Por isso que ela está aqui no programa, no dia de hoje, passando um pouquinho da história dela, e também, é claro, essas delícias da Dora. Que Deus te abençoe. Amém, Tamiris. Obrigada. Fiquei muito feliz quando recebi o teu convite. Muito obrigada pelo bolo. Eu tenho umas amigas que já estão avisadas para vir comer esse bolo. Elas devem estar já salivando por aí, mas tudo bem, vocês vêm, está tudo certo. Mas, muito obrigada. Eu que super agradeço. Eu vou para o comercial, e na volta estarei na cozinha com vocês. E na volta estarei na cozinha com vocês.